Porque, é… Eu vou até falar pra Bianca agora. Porque assim, Bianca, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você é mal educada, eu não sei o que você é, tá? Mas eu queria te falar uma coisa, Bia do Brás. Quando você for num programa de alguém relevante, você não leva a sua marca pra ficar falando o tempo inteiro dela, não. Porque tem pessoas me atacando, falando que eu já perdi a essência, que eu não sou a mesma… Só um momento, Lucas, não me interrompe, não. Eu tô querendo falar com a Bianca agora, o meu recado pra ela. Eu nem me interrompe, não. Tá, Bianca? Porque fica uma coisa chata. Você falou o tempo inteiro que você pagou, sendo que você não pagou foi nada. Você é uma tremenda de uma caloteira, é isso que você é, tá? Porque você falou que pagou, você não pagou nada. Você está me devendo e tá devendo em rede nacional, tá? Você paga o que é meu por direito. Só isso que eu tô te falando, porque você ficou o programa inteiro. De verdade, Bianca, você estragou a estreia do programa, tá?